Fala, povo lindo! A videoaula da vez é de um dos presidentes mais importantes da história do Brasil, o Juscelino Kubitschek, o JK. Para entender melhor esse governo do JK, a gente vai dividir essa videoaula em três partes. Na primeira delas, a gente fala sobre o contexto, o que estava acontecendo naquela época que o JK governou o Brasil. Na segunda parte da videoaula, a gente vai falar sobre as eleições, como é que o JK chegou lá, como é que ele virou o presidente do país. E a terceira e última parte, a gente fala sobre as principais características desse governo mesmo. Então, fica à vontade para perguntar, comentar. Gostou do vídeo? Dá um like. Seu Juscelino, desculpe incomodar. O que é isso, Geraldo? A gente está chegando perto de Resende já. E o senhor quer dar uma paradinha? Não, não. Se não for te incomodar, segue direto para São Paulo. E, Geraldo, você nunca me incomoda. Você já dirige para mim faz muito tempo. Fique tranquilo para perguntar o que for preciso. Perfeito, seu Juscelino. Bora para São Paulo. O JK seguia para São Paulo acompanhado do seu motorista particular, Geraldo. O Geraldo dirigia um Opala metálico verde. Lindo o carro. Pegou a rodovia Dutra, saiu do Rio de Janeiro, foi em direção a São Paulo. Mas isso foi no ano de 1976. A década de 70 é a década que o Brasil vive o regime militar. E o JK está indo lá, está se locomovendo em direção a São Paulo. Mas o JK governou o Brasil 20 anos antes, na década de 50. E a década de 50 foi muito intensa. Durante toda a década de 50, o mundo viveu a Guerra Fria. Cada ano que passava, ia ficando mais intenso, mais cabulosão o esquema. Então, lá fora tem a Guerra Fria no mundão. E o que acontece lá fora influencia o que acontece aqui dentro, no Brasil. Então, a década de 50, no Brasil, vai ser bastante conturbada também. Depois de 1954, quando Getúlio Vargas morreu, a gente tem início a uma grande crise política. Se me permite uma pergunta, seu Júcio. O senhor imaginava ser presidente do Brasil um dia? Veja, Geraldo, eu nunca imaginei ser presidente. Ainda mais que em 1955, 54, época da morte do Getúlio. Era uma baita crise política, não era fácil não. Sei. Mas e depois, durante o seu governo, de 56 pra frente? Sabe que, durante o meu governo, eu já acho que eu até dei sorte. As pessoas pareciam mais otimistas, não é não, Geraldo? Sorte é importante, seu Júcio. E não é que mesmo com toda essa crise política, o brasileiro ainda estava otimista? O final da década de 50 é lembrado como o período dos Anos Dourados. Foi um mito que se criou que, pelo menos, dali pra frente, o Brasil ia melhorar. Então, havia um otimismo geral. As pessoas estavam otimistas que o Brasil ia melhorar. Mas, antes de falar desse otimismo todo, vamos ver primeiro como foram as eleições do JK. E só pra constar, seu Júcio, o senhor já deve saber, mas eu votei no senhor. Nas eleições presidenciais de 1955, o JK era candidato pelo partido conhecido como PSD, que tinha apoio também de um outro partido conhecido como PTB. E o maior concorrente do JK nessas eleições era um general. Esse general era de um partido conservador conhecido como UDN. E o nome desse general era Juarez Távora. Ô, Geraldo, muito obrigado pelo seu voto. E o camarada, aquela eleição foi muito acerrada. Foi. E Juscelino Kubitschek conseguiu se eleger presidente do Brasil com pouco mais de 3 milhões de votos. Tinha uma galera que não queria que o Juscelino tomasse posse. Mas não teve jeito. A partir do dia 31 de janeiro de 1956, teve início o mandato do JK de 5 anos. Vem cá, seu Jus. Me diz uma coisa. Foi o... Foi o Tancredo Neves que disse que... Que a bala que matou o Getúlio. Elegeu o senhor? Foi. Foi o Tancredo, sim. Aliás, quem dera ele tivesse me falado, Geraldo, como é difícil governar um país. Bota difícil nisso. O governo de Juscelino Kubitschek vai do dia 31 de janeiro de 1956 até o mesmo dia 31 de janeiro, só que agora do ano 1961. Época boa, hein, seu Jus? Muito boa, né? E a Copa de 58, hein? Ganhamos daquele jeito. Foi muito lindo. Foi. E a Marister Bueno, a tenista. Tenista. Ganhando tudo. Ganhou tudo. E a Bossa Nova? Só musicão, hein? Só um sucesso. Só um sucesso, rapaz. Ó, seu Juscelino, que agora não tem mais eleição para presidente, viu? Porque se tivesse, o senhor ganhava de novo. O JK ficou conhecido como um presidente que teve relativo sucesso em seu mandato, em seu governo, por pelo menos três razões. Primeira razão, JK conseguia fazer acordos com grupos políticos, com grupos sociais muito distintos entre si, que pensavam de forma diferente. E você conseguir fazer acordo com grupos diferentes no Brasil já é um desafio e tanto. Segunda razão para esse sucesso do governo do JK. Ele reuniu vários objetivos no que ele chamou de plano de metas ou programa de metas. Terceira razão para esse sucesso relativo do JK. O JK entregou uma cidade praticamente do zero. O JK entregou Brasília. Em cinco anos de mandato, ele conseguiu entregar para o Brasil uma nova capital. Todo esse desenvolvimentismo vai custar muito caro para o Brasil. Vai ter um preço muito alto. Mas tanto o JK quanto a gente aqui do Se Liga Nessa História vai deixar isso para o final. O JK sabia que para governar o Brasil era importante ele ser influente no campo e na cidade. Era importante ele ter acordos, acordos políticos, acordos com pessoas poderosas do campo e da cidade. Acordo com as elites rurais e urbanas. A conveniência para esse presidente era ser exatamente de um partido que tinha muita força no campo, o PSD. E ele também era apoiado por um outro partido conhecido como PTB e o PTB era muito forte nas cidades. Então olha que conveniente. Ele era de um partido forte no campo, apoiado pelo outro partido que era forte nas cidades. Graças a esse apoio rural e urbano, o Juscelino Kubitschek conseguiu enfrentar as divergências políticas e construir um governo relativamente estável. Seu Juscelino, o senhor me conhece e dá de hoje. Sim. O que te ajudou mesmo foi a administração paralela, vai dizer. Geraldo. Foi sim, foi sim. Você me conhece mesmo, hein? Você é fogo, hein, Geraldo? A administração paralela é o nome que o governo JK vai dar para alguns órgãos que foram criados. Esses órgãos administrativos criados pelo governo JK, eles não vão contra a Constituição. Mas de algum modo, eles servem de atalho para que o presidente possa aprovar as suas medidas com maior velocidade, com mais rapidez. E o plano de metas, seu Juscelino? Deu certo isso aí? O plano de metas, Geraldo, foi um sucesso. Era uma grande equipe. Rapaz, eram 30 objetivos. Mas de uma forma resumida, podemos falar aqui em 5 setores. E desses 5 setores, o primeiro seria a energia. Sim. O setor de energia previa o desenvolvimento da potência da energia elétrica, da energia nuclear, do carvão mineral e também da produção e refinamento do petróleo. Isso para não falar no setor dos mais importantes, cá entre nós, o setor do transporte. Ah, isso aí. Pode perguntar para qualquer um aí. Todo mundo vai ver. O governo queria desenvolver o transporte no Brasil de maneira geral. Ele queria investir na ferrovia. Ele queria investir no transporte aeroviário. Queria investir na marinha mercante. E queria também investir nas rodovias. Ele não ia ter dinheiro para investir em todos esses meios de transporte. Então ele priorizou as rodovias. No final do mandato do JK, você poderia ver mais de 15 mil quilômetros construídos de rodovia. Já de ferrovia, só mil quilômetros. Você sabe que o terceiro setor do nosso plano de metas era sobre alimentação. Ah, seu Jus. Me leva mal não, mas essa aí não deu muito certo não, hein? E não é. A produção do trigo, ao invés de aumentar essa produção, diminuiu. Então, em relação à alimentação, o governo não conseguiu não atingir seus objetivos. O resultado foi meio frustrante mesmo. É, pode ser. Mas a quarta meta era indústria de base. E nessa eu arrebentei, geral. Em relação à indústria de base, o governo JK estourou. Ele conseguiu produzir aço. Ele conseguiu produzir borracha. Ele conseguiu produzir alumínio. E ele conseguiu produzir automóveis. No começo, ele tinha por objetivo produzir 170 mil automóveis. Ele acabou produzindo até mais do que isso. Ele produziu quase 200 mil automóveis em menos de cinco anos. E a quinta e última meta foi a educação. Vixe. O senhor quer falar alguma coisa sobre ou eu prefiro falar de Brasília? Hum. Brasília. Brasília nem fazia parte, propriamente dito assim, do plano de metas. Mas Brasília representava todo o projeto do governo de desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Então Brasília era uma espécie de metassíntese do governo. De um modo geral, o plano de metas ficou conhecido como um projeto de governo que deu certo. Por mais que ele não tenha atingido todos os níveis, todos os seus objetivos. E também, por mais que tenha gerado um custo para o Brasil. O Brasil vai passar por um processo inflacionário. O Brasil vai aumentar a sua dívida externa. O custo de vida do brasileiro vai subir. E, mesmo assim, o plano de metas de maneira geral foi considerado um sucesso. Geraldo, Geraldo, é por isso que eu vou te dizer uma coisa. Se os militares permitissem novas eleições presidenciais, eu teria grandes chances. E sabe por quê, Geraldo? Porque eu conheço o segredo do Brasil. Eu conheço, Geraldo, o maior segredo desse país. E eu vou te contar agora. No Brasil. Geraldo. Geraldo da estrada. Seu Júcio. Seu Júcio.